E em Belo Horizonte, um torcedor de 14 anos não pôde comemorar a vitória do Cruzeiro. O garoto Leandro foi atingido por uma bomba atirada por torcedores do Atlético Mineiro. Leandro Pereira Rocha, de 14 anos, estava voltando para casa depois de assistir a vitória do Cruzeiro sobre o Corinthians no Mineirão. Ele e alguns amigos estavam em cima do ônibus da linha São José, bairro da região norte de Belo Horizonte, quando foram atingidos por uma bomba de fabricação caseira, jogada por torcedores da Galoucura. Leandro foi operado no Hospital João XXIII durante a madrugada e perdeu o baço, o rim esquerdo e parte do pulmão, o que vai provocar para o resto de sua vida problemas respiratórios, redução da função renal, perda da resistência a infecções. E se lá em 7 anos, fabricou e jogou a bomba nos torcedores. Não, porque nós tínhamos uma rechentia, aí eles falaram que tinha que matar nós, de qualquer jeito. Aí eu fiz uma bomba para me defender. Mas eles não estavam dentro do ônibus na hora que você jogou a bomba? Eles tinham ameaçado vocês ou alguma coisa assim? Tinham. Eles falaram que iam subir para matar todo mundo que era da Galoucura lá em cima. Em Minas Gerais, essa questão ainda não estava neste nível. É preciso energia das autoridades para evitar que o que aconteceu no Pacaembu acabe acontecendo daqui a pouco no Mineirão e pelo Brasil afora. A violência no futebol mata mais um torcedor. Márcio Gasparim da Silva, de 16 anos, morreu hoje em São Paulo. Depois de ficar oito dias em coma, ele foi uma das vítimas daquela guerra do Pacaembu. Nem a família, nem os amigos de Márcio Gasparim queriam acreditar. Depois de oito dias de UTI, o garoto de 16 anos, companheiro, o bom filho, o apaixonado pelo São Paulo, estava morto. Mais uma vítima da violência nos estádios. Ele pegou, foi nesse jogo, ele falou para mim ir com ele, ele passou em casa. Aí eu falei para ele assim, aí eu falei, é de graça, o jogo era de graça. Aí eu peguei, tomei café, eu falei para ele, sabe uma coisa, não vou aí não. Hoje, eu peguei e não fui. A morte cerebral de Márcio Gasparim foi constatada às 10h30 da manhã e confirmada seis horas depois, como pede a legislação brasileira. Mesmo assim, durante esse período, os órgãos vitais, como coração, fígado e rins, foram mantidos vivos através de aparelho para um possível transplante. Mas no final da tarde, a família não autorizou a doação dos órgãos e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal e depois liberado para a família. Que vocês não deixem isso, que vocês continuem, que a gente precisa do apoio de vocês para pegar esse infeliz que fez isso com ele. Porque eu não quero acreditar que ele está morto, não. Acho que a gente tem que correr atrás dos culpados para que isso não aconteça em outras famílias, que nem já aconteceu ontem. Então, acho que a gente tem que correr, pegar e punir mesmo, da pior maneira que tem que ser punido, porque essas pessoas não são gente. O que a senhora espera agora? Justiça, que a polícia faça justiça. De que maneira, eu não sei, mas que faça. Agora há pouco, a família voltou atrás e decidiu doar os órgãos de Márcio Gasparim da Silva. O torcedor do Palmeiras, Adalberto Benedito dos Santos, que agrediu Márcio, continua foragido e vai ser indiciado por homicídio doloso. Se ele for condenado, Adalberto, ele pode pegar 12 a 20 anos de prisão. Márcio Gasparim da Silva, um dos feridos na Guerra do Pacaembu, semana passada. Os aparelhos que mantinham o torcedor vivo foram desligados à tarde. Márcio Gasparim, de 16 anos, foi massacrado na Guerra do Pacaembu. O principal acusado da agressão é o balconista Adalberto Benedito dos Santos, que está foragido. Márcio ficou uma semana na UTI do Hospital das Clínicas, em coma profundo. Hoje, às 10h30 da manhã, os médicos comunicaram sua morte cerebral. No final da tarde, a família autorizou a doação de vários órgãos do garoto. Ele foi vítima de uma briga que chocou o mundo e, no Brasil, provocou reações imediatas da polícia, de dirigentes de esportes e dos próprios torcedores. Apesar de todas as medidas tomadas contra a violência, o ódio entre as torcidas organizadas fez outra vítima nesse fim de semana. Em Belo Horizonte, no jogo entre Cruzeiro e Corinthians, 800 policiais foram mobilizados e a própria torcida distribuiu colhetos pedindo paz. Mas longe do estádio, um torcedor do Cruzeiro foi atingido nas costas por uma bomba de fabricação caseira, quando voltava de ônibus para casa. Leandro Rocha, de 14 anos, corre risco de vida. Um rapaz de 18 anos e quatro menores foram presos. Um deles pertencia a uma torcida organizada do Atlético, que já o expulsou e agora vai processar o pai do menor pela agressão.